Kudet tem certeza que a parte física do Internacional pesou, tanto que ele falou por mais de uma vez que o Inter jogou super bem até os 60 minutos, 15 do segundo tempo, e que ali era protagonista, jogava bem, mas depois morreu fisicamente, e que o Inter precisa ter uma evolução física pra manter por mais tempo uma forma de jogar que tá dando certo, que nos primeiros minutos de partida consegue ser protagonista, ir pro ataque, enfrentar os adversários. Ele também lembrou que só tem 12 dias desde que desembarcou no Internacional, e que nesses 12 dias, se tu pegar o seguinte, teve 3 jogos, 3 jogos em 12 dias, e tu não pode treinar muito antes e não pode treinar muito depois das partidas. Ele fez uma conta rápida dizendo que até agora só teve 4 sessões de treinamento que realmente foram produtivas, que foram importantes, que o Inter pôde colocar, acelerar, botar o pé no fundo do acelerador e exigir fisicamente dos seus jogadores, exigir questões mais importantes. E de alguma maneira, ele tá muito feliz com o desempenho dos jogadores com pouquíssimo tempo de trabalho. Só que agora tem uma brecha, e ele mesmo disse, sábado, sábado contra o Corinthians, vai colocar jogadores que não estão atuando muito pra ganhar ritmo. Pedro Henrique, Maurício, estão há um mês fora por conta de lesões, voltaram aos poucos, e o próprio Bruno Henrique, que não entrou na partida, e ele explicou, o Maurício e o Bruno Henrique não entraram no jogo, porque voltam um de lesão, o outro tava no mundo árabe, tá se adaptando, tava de férias também nesse período, e eles precisavam de mais minutos pra alta intensidade do jogo contra o River Plate. E o Pedro Henrique, voltando de lesão, entra só depois dos 40 do segundo tempo, pra jogar pouquíssimos minutos, justamente por conta disso. Então o Kudê disse, olha, agora sábado contra o Corinthians, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses caras em campo, eu vou colocar todo mundo pra ganhar ritmo, e na próxima terça-feira, no Beira Rio, tem tudo pra ser diferente. Mais do que isso, colocando um time em reserva contra o Corinthians, ele comemora que ele vai ter aquele tempo pra treinar. Porque se o cara não vai jogar sábado, ele pode dar-lhe pau no treino de quinta, pode dar-lhe pau no treino de sexta, numa dessas treino, o time titular no sábado mesmo, não dá folga pra ninguém, pra pensar na passagem contra o River Plate da Copa Libertadores da América. É essa a estratégia que o Inter vai ter. E alguém tá se perguntando, a JB botou o Romulo, ele botou o Campanharo aberto pela direita, ele disse que precisava de jogadores mais combativos no meio campo. Jogadores que estivessem físico, porque o jogo estava enveredando por esta situação. E por esta questão, colocou esses jogadores por ter mais físico, pra ser mais combativo, pra estar mais frescos na partida. Bom, tem uma frase que ela é super interessante, que é já na reta final, ele fala, olha, eu preciso de tempo, só que eu não tô tendo tempo pra trabalhar, como se não soubesse. Mas tudo bem, se eu preciso de tempo, eu peguei um Inter que tinha problema nas finalizações, um Inter que não fazia gols, e um Internacional que também tinha problemas físicos. E em 12 dias eu não vou conseguir resolver, colocar esta situação. Ele disse, por isso foram me buscar. É, por isso foram me buscar, diz ele. Porque tava com esses problemas, e ele agora tem que resolver justamente esses problemas.